O que é a transgenialidade? Olha, na minha vivência e reflexão sobre essa minha vivência, a transgenialidade, ou seja, o ser trans, que nasce de uma derivação, é uma terminologia abreviativa do termo transgênero, que é um termo que é considerado guarda-chuva, que compreende uma vivência cultural, subjetiva, política, que dialoga de uma outra forma com aquilo que lhe foi designado para ser e viver. Então, o discurso da nossa Constituição Existencial, eu diria que é primeiramente marcado pelo gênero, pela definição e classificação do gênero. Porque aqui, na verdade, quem vai definir primeiro, quem vai fazer a sua definição de gênero, são os médicos. São os médicos que vão dizer se vai ser menino ou menina, e a partir daí, outros arcabouços da significação da família, dos pais sobre o sujeito, vão começar a preencher esse primeiro contato da generificação do sujeito. E, na verdade, antes da generificação do sujeito, tem a generificação das coisas. Porque não basta somente o médico dizer que é um menino a partir da ultrassonografia ou da sexagem fetal hoje, que é um dos métodos mais recentes de identificação precoce da possível sexo da criança. Mas as coisas com as quais essa criança vai receber para conformar a significação do seu gênero. O enxoval, como é que vai ser essa composição? Então, esses objetos serão generificados. Eles terão um gênero antes do gênero chegar no sujeito. Em relação ainda à conformação de qualquer gênero, o gênero perpassa por um processo de conformação de performance. Então, o sujeito performa determinados modos, determinados comportamentos, determinadas formas que já estão construídas e estabelecidas socialmente ou não. Interage-se com o que já está estabelecido e conformado e, ao mesmo tempo, se há um processo criativo também, trazendo a dimensão da criação do sujeito nesse processo de gênero. Então, o que é um pouco do que difere? Então, a transgeneridade, ser trans, é meramente uma outra possibilidade de existir. Meramente. Com outras conformações performáticas, subjetivas e existenciais. Agora, uma possibilidade que traz uma requisição maior, talvez, de uma análise do sujeito de ser. O tempo inteiro ele é exigido. Essa ideia da afirmação de gênero, que, por exemplo, é usada por alguns ambulatórios dentro do processo transexualizador. Por que foi pensado esse processo? Parece que existe um processo, parece que a pessoa vai se tornar trans por passar por um processo transexualizador. Que é outra questão que eu também discuto e não consigo ver muita coerência. E fazer uma análise também sobre os seus processos. Então, eu acho que a transgeneridade, ela é essa vivência que possibilita essa análise existencial. Porque o tempo inteiro eu estou me analisando existencialmente. Porque eu preciso, sou cobrada por uma afirmação. Só que essa ideia de que somente o gênero trans, a transgeneridade se afirma, é uma ideia também perigosa e equivocada. Porque todos os gêneros, eles estão se afirmando o tempo inteiro para existirem. Se você sair amanhã de vestido, você desafirmou a sua masculinidade. A partir de uma coisa que é generificada, que pertence a um determinado campo de cultura simbólica de um determinado gênero, se você utiliza essa coisa, você já interfere na sua elaboração discursiva. Porque o discurso, ele não é só um discurso falado ou escrito, mas o discurso não verbal. Aquilo que simbolicamente você expressa. Então, isso também é uma forma de discursar. O símbolo também é um discurso. Ele carrega discurso, na verdade. Implícito ou explícito. A partir de quando nasce a ideia de que a transexualidade ou a transgeneridade, pensando a partir de nós, não a partir do discurso médico-psiquiátrico, ela é vista como uma doença. Então, tem um histórico antes. Primeiro, ela é vista como uma anormalidade, uma monstruosidade, uma aberração de um comportamento social, uma delinquência, quase beirando a uma delinquência. E de onde é que surgem esses discursos? Esses discursos meramente são discursos grotescos, que surgem a partir de determinados estabelecimentos de moralidades e aí com a influência de determinados referenciais religiosos, como por exemplo a moral judaica cristã, que vai influenciar na conformação do que é ser mulher, do que é ser homem. E a partir disso, por mais que venha de uma dimensão moral, ela conjuga com uma anatomia biológica. Então, mulher para ser mulher. E aí é o que torna esse sujeito essencialista, que é essa ruptura que a gente tenta fazer de não essencializar o sujeito nas suas partes meramente de corpo biológico. Mas que essa própria parte só existe porque ela é conformada por uma simbolização. Então, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, um homem cisgênero heterossexual, ele sofre um acidente e ele teve toda a sua construção exigindo a afirmação social e ele também tendo que se afirmar o tempo inteiro que ele é hétero e homem, né? Com uma determinada masculinidade. Esse homem sofre um acidente, por exemplo, de uma contingência da vida e ele precisa, por exemplo, amputar o pênis. Ele vai deixar de ser homem? Obviamente que não, ele não vai deixar de ser homem. Porque a construção da masculinidade e do gênero, ela é eminentemente subjetiva. Agora, como que ele vai ressignificar essa parte que não existe mais, mas que tinha também uma relação forte a partir da perspectiva desse homem? De que aquilo era a sua masculinidade, e que aquilo é que afirmava ser um homem, né? Essa ideia, por exemplo, do discurso também, que na minha análise eu percebo que ele também surge muito do campo do saber médico, de que a gente nasceu no corpo errado. E aí, o processo transexualizador, ele vem como essa possibilidade de corrigir o corpo errado para o corpo que você quer ser. Se você quer ser homem, eu te corrijo para ser homem, fazendo a faloplastia e outras mudanças. Se você quer ser mulher, eu faço a vaginoplastia e outras mudanças. E você observar, as pessoas trans que hoje se aceitam mais nos corpos que possuem, porque, inclusive, há dentro do movimento social trans uma política de amor ao corpo. Porque todo o corpo, ele é ajustável. Todo o corpo recorre a ajuste. As pessoas cisgêneras o tempo inteiro estão corrigindo os seus narizes, estão corrigindo as suas bocas, seja por um referencial de beleza ou de feiura, ou um referencial até mesmo de gênero. Tem mulheres que têm narizes que são lidos socialmente como o nariz de homem, ou a voz, e fazem procedimentos estéticos, cirúrgicos, para você se adequar. Mas se adequar a quê? A norma, a norma que está estabelecida, e não a possibilidade da diversidade. Pensar, por exemplo, em termos de visibilização midiática. Como é que as novelas, por exemplo, têm abordado a questão trans, e como que, pensando a novela como um influenciador das simbolizações do sujeito, pensando que é um dispositivo que atinge a massa, não somente os arca, porque a gente está discutindo aqui mais entre acadêmicos. Mas eu quero saber, quando eu for na padaria, como eu já fui, como é que a moça perguntou, você está montada? O entendimento dela é que eu era a Pabllo Vittay, que estava ali montada para fazer um show. Então, essa vivência não existe. Contra as novelas, em termos de produção de sentidos e de linguagem, para a massa, isso também é pensado. Eu acho que as novelas têm esse papel, mas às vezes, a epistêmia ainda é muito estereotipada, é muito caricata. Por exemplo, a atual personagem, eu acho que está interpretando agora, na novela das nove, do horário nobre, ainda carrega muitas caricaturas do que é ser trans e do que é ser travesti. Mas, sem dúvida, pensar as ocupações trans, elas não podem ser lidas sem um olhar interseccional também. Podem existir múltiplas transgeneridades, como eu falei, mas eu vou me ater a duas possibilidades, que é a perspectiva de ser trans binário, que ela recorre a referenciais dos gêneros binários que estão estabelecidos. Por exemplo, o uso da prótese para demarcar os seios e isso. Já tem outras pessoas trans que não, que não querem colocar prótese, que querem, por exemplo, continuar com características sexuais secundárias do determinado gênero ou misturar isso. E aí, a gente chamaria essa possibilidade de existência trans, porém não binária, porque é uma outra construção livre de um padrão que já está pré-estabelecido, que é o binarismo. Então, as travestis, primeiro, é um gênero feminino, é a primeira definição importante que precisa, porque as pessoas, às vezes, se referem às travestis como o travesti, masculinizando. E a travesti, ela se constitui como um híbrido de gêneros, então, um híbrido de gêneros, um híbrido de comportamentos dos gêneros, porque você pode observar que tem travestis que, às vezes, a hora quer se comportar mais masculinamente, a hora mais femininamente. Então, isso é uma dinâmica que varia. Mas o que é interessante saber da definição do que eu entendo por identidade travesti é que elas reivindicam a identidade travesti. O que a gente tem hoje como conquistas trans, com rótulo trans, eu posso chamar de rótulo também, com todo cuidado, porque é importante demarcar essa denominação, é muito devido às travestis, às lutas primeiras das primeiras travestis, sem dúvida. Eu diria que o mote político mais importante do transfeminismo, assim como eu acho que foi no início da luta feminista, que é o direito ao reconhecimento. As mulheres reivindicaram as primeiras pelo voto, a gente está reivindicando o direito ao nome, que é um princípio base lá da cidadania, de ser reconhecido como humana. Quando a gente reivindica um nome, a gente está reivindicando a possibilidade de ser humano. Por outro lado, a gente tem uma sociogênese que exclui essas pessoas, que eu acho que o principal é a sociogênese da exclusão. Então, basicamente, as existências trans, elas são atravessadas e marcadas pela exclusão em todos os espaços da sociedade. É excluída desde a família, dos espaços de refúgio religioso, dos serviços de saúde, dos supermercados, você não vê balconistas trans, enfim, de todos os espaços. Então, a gente está o tempo inteiro ali numa permanente tentativa de afirmação, de tentar ser reconhecida, de ser legitimada. E pensar essa questão também, tanto do transfeminismo, quanto da relação, por exemplo, trans-travesti, é pensar, por exemplo, a discussão da passabilidade. Quem é passável? Quem é? Porque a ideia de passar nada mais é do que reproduzir as normas cisgêneras heterossexuais. Quem reproduz é lida mais dentro daquilo que já está normalizado ou normatizado para si. Então, pensar um pouco sobre isso. E as cotas, elas vêm exatamente dessa negação de exclusão, primeiro, dessa marcação de que é um corpo que tem que ser excluído. Então, foi um corpo excluído da escola, das universidades e das instituições. E que, portanto, precisa agora, a partir desse movimento de luta, pensar estratégias. Então, as ações afirmativas, elas funcionam assim como elas têm funcionado. Para pensar essa reparação de inúmeros sequestros e roubos que fizeram das existências. A partir do momento que você gera a situação de hostilização desse sujeito, e os profissionais, às vezes, não entendiam que não respeitar o nome ou a sua identidade é uma violência chamada simbólica. Então, isso gera um afastamento, um distanciamento do sujeito. Então, é pensar essas questões como reparadoras de todas as formas de exclusão que essas populações estiveram submetidas. O que não vai ser fácil. Ela, entrando na universidade, vai precisar de políticas de permanência. Ela vai precisar, inclusive, de políticas de apoio. porque ela vai estar o tempo inteiro sofrendo em diferentes setores ali da universidade de transfobias. Ela vai estar sendo deslegitimada, colocada em suspeição. Ou seja, será que ela é trans mesmo? Porque outras pessoas... Ela entrou pela cota, mas será que ela é trans? Então, e ao mesmo tempo, vão ter pessoas que vão tentar usufruir desse direito porque não é muito difícil, já que a gente depende eminentemente para o acesso à cota da autodeclaração. Só que essa autodeclaração, ela precisa ser discutida também. Então, acho que é um pouco isso. Mas é uma política extremamente importante de reparação sócio-histórica política do débito que o Estado tem com essa população de invisibilização, epistemicídio e apagamento e silenciamento. É porque, se você entende que a minha subjetivação, enquanto mulher, me fez pensar em algum momento que não sou patológica, mas foi assim que fui pensada. que é a história da psiquiatria, né? Ou seja, é um corpo que o sujeito não é o que ele pensa que ele é. Porque o que ele pensa que ele é é o outro que tem que pensar por ele. E ele tem que reproduzir o que o outro pensa por ele. Então, o histórico da nossa vivência é sempre a reprodução das normas cisgêneras, né? Cisgêneras heterossexuais. Então, a partir do momento que a gente ganha... E aí eu acho que essa ruptura com esse modelo que é de controle e normatização dos nossos corpos, ele ganha força quando a gente ganha consciência coletiva, quando o movimento travesti se fortalece, quando ele passa a ser um movimento reconhecido, inclusive dentro da comunidade LGB, que antes não era, né? E que aí o próprio movimento se revê criticamente, fala, olha, olha o que está acontecendo, olha a realidade dos travestis, olha a realidade das pessoas trans. E aí começa a estabelecer o que a Rebeca falou ali, né? De pensar em corpos em aliança e como que esses corpos em aliança eles podem lutar de forma mais forte para pensar as suas políticas, as suas transpolíticas. É um avanço, eu penso, né? Então, eu acho que a Cota, ela teria isso, né? É uma potencialidade para esse sujeito, inclusive potencializar outras pessoas trans a fortalecerem as nossas lutas e porque vem ser uma luta permanente, porque a gente sabe que direito humano não é um direito que é garantido, né? É um direito em permanente disputa, em permanente conquista, né? A gente vai ter que ficar sempre, porque agora, se a gente tem, amanhã a gente pode, né? Por uma resolução política ou por um decreto, esse direito deixar de existir. E aí a gente vai ter que voltar de novo a ficar na luta. Então, existe uma corrente do feminismo, assim, o feminismo, sobretudo o feminismo negro, é uma das correntes do feminismo que mais tem acolhido e tentado estabelecer alianças, inclusive, com o transfeminismo, com as transfeministas, né? Acolhendo as transfeministas. Inclusive, a gente tem pensado, por exemplo, como é que homens trans atuam como feministas, né? E como que eles... Porque o fato dele ter sido homem trans, ele carrega uma experiência de uma feminilidade de alguma forma, de uma experiência feminina, né? Então, como pensar, por exemplo, esse transfeminismo, que não é somente conformado por epistemologias, somente de mulheres cisgêneras, né? Ou de mulheres transgêneras, mas que também pode ter uma forma de pensar a partir das experiências de homens trans também. Então, acho que o transfeminismo ainda precisa também pensar um pouco sobre isso. Tem surgido, né, determinados grupos de feministas que são cisgêneras, né? Mulheres cisgêneras, que se denominam também heterossexuais, em sua maioria, que têm desqualificado, né, a possibilidade da existência da mulher, ou seja, tudo que as feministas historicamente lutaram para desessencializar a mulher, ou seja, voltar a mulher para a vagina, para o aparelho reprodutor, né? Pensar a mulher numa perspectiva muito mais social, política, cultural e também biológica, porque tem elementos do corpo que conformam o feminismo, né? Mas não é só os elementos do corpo que conformam o feminismo, é pensar, por exemplo, essa desqualificação da mulheridade trans a partir de determinadas feministas que se denominam, que eu não chamaria radicais, mas algumas se denominam desse jeito, ou as TERFs, né, que têm colocado essas questões de desqualificação da existência que mulher, para ser mulher, elas precisam, né? As mulheres trans nunca vão ser mulher, as mulheres trans nunca vão ser mulheres cis, assim como mulheres cis nunca vão ser mulheres trans. São possibilidades, né? Então, se a gente cria uma noção como possibilidades de existência, a gente rompe com essa lógica excludente que gera, que determinadas hegemonias tentam construir e tentar pensar as raízes dessas micro-hegemonias, tem macro-hegemonia, né? O patriarcado é um desses exemplos de macro-hegemonia que está ali regulando essas forças, né? de desqualificar determinados corpos, desumanizá-los, dizê-los quais importam, quais menos importam. E é um pouco isso. São tão ritmos do patriarcado? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Onde é que estão as mulheres trans? O patriarcado determinou um lugar para elas. A prostituição. Elas servem. Se acabar a prostituição, a gente tem um abalamento da estrutura do patriarcado, né? Porque é o patriarcado que consome o corpo trans na prostituição. Não é outro lugar. Não são as mulheres. Então, ela é uma estrutura do patriarcado, sem dúvida. E aí eu acho, inclusive determinadas feministas não acham que o puta feminismo deve ser um movimento político, inclusive. Porque tem um movimento das puta feministas, de reivindicação do trabalho sexual como um trabalho, né? Porque tem feministas que não veem na relação, e aí eu acho que eu não teria nem tanto domínio para falar sobre, mas eu me arriscaria aqui a pensar, por exemplo, nas relações a partir das teorias marxistas, né? Pensar como que o trabalho sexual pode ser visto, sim, como um trabalho à luz de outros referenciais que não o marxismo, por exemplo. Já que pelo marxismo não é possível enxergá-la porque a mulher está subserviente ao homem nessa relação de gênero. é isso.